Nas praias do Araguaia, em julho, pra todo lado que se olha, ranchos, barracas, cadeiras, mesas, o guarda-sol não pode faltar. Pra vir curtir, tem que trazer a tralha completa. Há 10 anos, o acampamento da família Candinho, de Itaguari e Itaberaí, é montado aqui. O almoção, vocês já almoçaram? A Jurubeba. Nós estamos tirando gosto agora. Tirando gosto com o Jurubeba, menino? Rapaz, é que amargoz, viu? Mas eu gosto também. Quem não quer trabalho fazendo comida, os ranchos oferecem o P.F.ão, almoço e janta. O pessoal monta a casa mesmo aqui. A turma aqui de Hidrolândia, de Aparecida de Goiânia, acabou de chegar, tá montando tudo aqui ainda, mas pode ver que tá tudo organizadinho, não falta nada. Tem aqui os talheres, fogão, tudo pra cozinhar, fruta, tem até ali as lâmpadas ali pra ligar a tenda aqui, bem legal. Aqui ó, o quarto já tá praticamente ficando pronto já, já desceram as malas. E aí a turma passa aqui vários dias. Inclusive, vem cá Adiel, o Adiel Fábio vai mostrar aqui. Ó, tem até banheiro montado aqui, ó, o banheiro próprio deles. Então a turma aqui é profissional. Há muito tempo o senhor acampa? Desde os anos 90. Então tem pra lá de 20 anos. Eu acho que você não era nem nascido. Pra alugar um rancho desses, o turista vai gastar mais ou menos 30 reais por dia. É só estrutura de palha, o resto é por conta da pessoa. Na cidade, vários hotéis e pousadas servem bem quem quer mais conforto. E tem pra todo bolso. Desde os quartos mais simples, como este. Nós temos aí 78 apartamentos. Apartamentos que recebem uma, duas, três, quatro, até seis pessoas. Nós temos apartamentos com dois quartos. São poucos, mas temos aí pra grandes famílias, né? Apartamentos aí pra quatro pessoas, que a gente pode até ampliar conforme o tamanho da família, ou caso alguém queira colocar alguma extra. Agora na temporada, varia de 653 pra uma pessoa, até 243 com seis pessoas, né? Até apartamentos mais requintados. Neste cada quarto, cabe até seis pessoas. E com uma nova proposta de conforto, boa, refeições, né? Tá? E junto à natureza. A estrutura é boa. A média de preço na alta temporada sai por cerca de 100 reais a diária pra cada pessoa. Café da manhã incluso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto